O Brasil voltou e com ele voltou a esperança. O Brasil voltou e voltou para fazer muito mais pela nossa gente. O Brasil voltou e o Brasil voltou a ter credibilidade, fazer as coisas e ser respeitado. Olha, a orientação do presidente Lula foi sempre garantir a retomada de todas as obras do Brasil nesses primeiros 100 dias. Isso é muito importante, porque infraestrutura significa competitividade. Mais competitividade significa emprego e significa o crescimento da economia. É por isso que a gente tem dito que o Brasil voltou. Em pouco tempo, recuperamos a credibilidade internacional. Estamos recolocando para o povo brasileiro um conjunto de direitos que haviam sido tirados. É o Bolsa Família que voltou, é o Mais Médicos que voltou, é o Minha Casa Minha Vida que voltou. E tudo isso em apenas 100 dias. Quem vai colher esses frutos é a população brasileira, com mais emprego, com mais oportunidades, com mais renda. E para comprovar a força e a importância da igualdade racial no governo Lula, a gente lançou no último dia 21, um dia super importante para o povo preto, um pacote da igualdade racial, um pacote também pela igualdade racial. 100 dias é só o começo, a gente tem muito ainda para entregar. E 100 dias é só o começo. E 100 dias é só o começo.